Sei muito bem dessa mina, obessa a noite a conhece Sei muito bem dessa mina, obessa a noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode O que você sabe, ó Fala.